Eu vou mostrar pra vocês agora uma mágica simples, fácil, mas muito legal pra você executar de improviso. E o legal é que você não precisa de um baralho completo, apenas 8 cartas. A versão que eu vou ensinar agora pra vocês é uma versão simplificada. Então se vocês quiserem aprender a rotina completa desse efeito aqui, faça parte do meu curso que estará aqui embaixo na descrição. Aproveite a última semana de promoção, fica a dica. Então vamos lá, como eu disse, nessa mágica a gente utiliza apenas 8 cartas. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cartas vermelhas e 4 cartas pretas. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso daqui. Se eu coloco de um lado todas as cartas vermelhas e do outro lado todas as cartas pretas, escolho uma carta de cada cor e inverto elas de monte, por algum motivo, com estalo de dedos, todas as cartas trocam junto. E eu provo isso pra vocês. Pois de um lado agora nós temos todas as cartas vermelhas e do outro lado todas as cartas pretas. Quem estava na minha última live já aprendeu essa mágica aqui. Então se você estava na live e já aprendeu essa mágica, eu quero que você comente aqui embaixo eu assistir. Só pra ter uma ideia de quantas pessoas estavam lá. Essa mágica aqui é bem simples e você pode utilizar de improviso porque é um efeito bem legal e bem visual. A pessoa não precisa pensar muito pra entender o que tá acontecendo. Pra realizar esse efeito, de fato, você vai precisar de quatro cartas de uma cor e outras quatro cartas de cor diferente. No caso, cartas pretas e cartas vermelhas. Eu recomendo que você utilize cartas que tenha bastante naipe, como por exemplo o 8, o 7, o 9 e o 10. Por quê? Porque se você utiliza cartas que têm pouca informação, o seu espectador pode ficar com dúvida da cor daquela carta. Ele não consegue identificar a cor da carta de relance. Vou explicar melhor. Eu estou com duas cartas aqui na minha mão. Se eu mostro rápido essa daqui e eu mostro rápido essa daqui, essa daqui você tem certeza absoluta que é uma carta vermelha. Porque ela tem mais informação. Porque ela possui mais nipes e como ela tem mais informação, a pessoa não tem dúvida de qual é a cor dela. Então mesmo vendo de relance, a pessoa tem certeza de qual é a cor da carta. Essa daqui ela pode até conseguir identificar, mas é um pouco mais difícil. Então pra que a pessoa não tenha dúvida da cor da carta, utilize cartas que têm bastante informação. Ou seja, bastante naipe. E como que você executa essa mágica? Você vai juntar as 8 cartas e vai deixá-las separadas por cores. Então, cartas vermelhas e cartas pretas. Você vai pegar essas 8 cartas e vai segurar dessa maneira aqui. Com o polegar na parte inferior da carta, o dedo médio e o dedo anelar na parte de cima. Com a mão oposta utilizando do polegar, você vai puxar as cartas da face. Só as 4 primeiras. Contando 1, 2, 3, 4 cartas. Quando chegar nas últimas 4 cartas, ao invés de você continuar passando as cartas assim, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai espalhar as cartas dessa maneira. Por quê? Porque você vai colocar essas cartas aqui, que você acabou de passar, na segunda posição das outras cartas. Então, em performance é mais ou menos isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quando chegou nas últimas cartas, você espalha ela mais ou menos assim. O segredo da mágica está exatamente aqui. Como eu falei, a gente vai colocar essas 4 cartas na segunda posição. Então, é só você levantar a primeira carta assim, ó. Só a primeira. E vai jogar todas essas 4 cartas embaixo dela. Só que fazendo isso rápido, a pessoa não consegue identificar onde você colocou as cartas. E ela acha que embaixo está uma cor e em cima está outra cor. Mas, na verdade, vai ficar mais ou menos assim, ó. Uma carta vermelha, preta, 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 vermelha, vermelha, vermelha. E fazendo isso daqui, quando você forma 2 montes com 4 cartas, todas as cartas se separam. A pessoa tem a sensação de que, um lado, todas as cartas são pretas e que, do outro lado, todas as cartas são vermelhas. Mas, na verdade, não. Aqui, todas as cartas são vermelhas e, do outro lado, todas as cartas são pretas. Por isso que, no discurso da mágica, você troca as cartas de posição. Fazendo isso, todas as cartas mudam ao mesmo tempo. Então, vamos mais uma vez. É uma mágica bem fácil, não é nada muito complicado. Vai segurar as cartas assim e vai contar as 4 primeiras. Puxando com o polegar. 1, 2, 3, 4. Chegando nas últimas 4, você espalha dessa maneira aqui. E essas 4 cartas aqui, quando você for juntar as cartas, você levanta ela e junta mais ou menos assim. Agora, você vai formar 2 montes, colocando uma carta em cima do outro. Certo? Que é 1, 2, 3, 4. Colocou 4 cartas, vai para o segundo. 1, 2, 3, 4. E agora, é só você trocar as duas cartas de posição. E já era. De um lado, todas as cartas pretas. E, do outro lado, todas as cartas vermelhas. Então, a única coisa que você precisa treinar nesse efeito é essa parte aqui. A maneira como você junta as cartas para ser de uma maneira natural. Uma dica que eu dou é, não levanta muito a carta e depois junta. Você vem aqui na pontinha da carta. Aqui, ó. Você vai estar segurando a carta aqui assim. Você vem aqui na pontinha da carta. Quando você vê que você já está em contato apenas com essa carta e não com a carta de baixo junto. Se você estiver mais ou menos assim. Você simplesmente junta. Pronto. Fazendo isso rápido, a pessoa não consegue acompanhar. E as cartas estão em posição. Então, é bem simples. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Chegou nas 4 últimas. Espalha assim. Você vem passando as cartas aqui assim. Sentindo uma por uma. Quando você sentir que chegou na última. Você simplesmente junta. Pronto. Bem simples. E aí, você forma 2 montes com 4 cartas cada. Troca as cartas do topo. E pronto. O efeito já foi finalizado. De um lado, as cartas pretas. E do outro lado, as cartas vermelhas. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da mágica de hoje. Se vocês quiserem aprender a versão completa dela. Faça parte do meu curso. Que estará aqui embaixo na descrição. E aproveita a última semana de promoção. Se vocês quiserem aprender outras mágicas aqui comigo. Se inscreva no canal. E ativa o sininho do lado. Para você receber notificação. Quando tiver vídeo novo. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Por estar assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. E ativa o sininho do próximo.